Quer saber? O Impulsivo é pouco pra você Vou me calar no Everest com uma maçã Pra atravessar o oceano e um barco de papel Se for preciso eu posso até roubar um avião Pra te levar pro céu Eu vou a 120 com o carro da Coca-Cola Eu me lanço ao vento do décimo que não dá Aprendo a roubar, pra te rolar A terra e montanhas, um novo mundo Pra te amar